...estado de calamidade que está a rua Teixeirinha, na Nova Goiana. Olha a situação. Meses e meses consultando o prefeito, querendo providência, os moradores querendo providência aqui, esgota céu aberto. Como é que a gente vai cuidar do zika vírus e da dengue desse jeito? A gente cuida, mas o nosso prefeito não se importa com a gente. Olha o estado de calamidade que se encontra aqui. Esgoto estourado, ruas buracadas. Nós queremos uma providência, que desse jeito não pode. Nós temos as nossas criancinhas, tudo com risco de pegar dengue, pega bactéria nesses esgotos nojentos, esgotos tudo estourados a céu aberto. E o prefeito não toma uma providência. A gente quer uma providência. NETV mandou uma reportagem para aqui, para Nova Goiana, em Goiana, Pernambuco. Aqui, ó, o esgoto estourado aqui no meio da rua, lama, pôde, tudo que não presta aqui, ó. Nós queremos uma providência. Prefeito de Goiana, Fred Gadelha, toma uma providência. Nós, moradores, não aguentamos mais. O senhor, na hora de pedir voto, não é bom, então toma uma providência aqui. Olha aí como se encontra. Nós não aguentamos mais, não. O lama, sal nessa rua, não. Aqui o pé do muro da mulher escorrendo, o esgoto estourado aqui, ó. Aqui é lama e mais lama, pôde, subindo nas calças, nem pelas calças a gente pode andar. Tudo que a gente quer é que o prefeito venha, mande alguém, mande autoridade, para ajeitar essa calamidade aqui na Nova Goiana. Aqui está demais, a gente não aguenta mais a catunga, o mau cheiro, os mosquitos. Cadê? Até rato morto tenha. Um e mais.